Podemos, é necessário, é nascer de novo, quando ela nos vai e pergunta, mas como o homem poderá nascer de novo? Poderá, porventura, entrar novamente no reino de sua mãe? Não, querido, mas é nascer da alma e do Espírito, porque quando a igreja está aqui reunido, querido, por amor da tua alma, nós estamos aqui batalhando e nesta guerra espiritual pela tua alma, porque o diabo ele tem sede na tua alma, o adversário da minha alma e da tua alma tem sede na tua vida e a graça e a misericórdia de Deus é favor e merecido, querido. Nós não merecíamos estar aqui nesta manhã, nós não merecíamos estar aqui, mas tudo por graça e misericórdia de Deus. E eu também quero te dizer, sabe por quê? Porque quando a sociedade olha para você, já diz que não há esperança, porque quando a sociedade olha para você, já diz que é o ponto final e acabou, mas Jesus foi manifesto para salvar os homens de seus pecados. Aleluia! Aleluia! A salvação em Cristo Jesus, o homem diz assim, esse aí jamais vai ser salvo, mas quem morreu na cruz do Calvário, não fui eu, não foi pastores, mas foi o próprio rei dos reis, o Senhor dos senhores, para salvar a tua vida. Então é necessário, querido, você hoje nesta manhã que está ouvindo esta palavra, se arrepender dos teus delitos, se arrepender dos teus pecados. Aleluia! Olhe para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, porque o sangue de Jesus já foi despertido na cruz do Calvário, para perdoar a tua vida. Ei, olha para cá, tem esperança para você, querido. Ei, tem esperança para a tua família. Aleluia! A Bíblia vai dizer em Atos 16, 31 e eu fecho. Creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O Evangelho de Jesus Cristo não tem particularidade com a raça humana e o Evangelho de Jesus Cristo não tem particularidade com situação social e financeira. Ele quer salvar o rico, quer salvar o pobre, ele quer salvar o brasileiro, o japonês, ele quer salvar o asiático, o oriental. Ou seja, o Evangelho é para todos. Onde está escrito isso? Está escrito em João João, capítulo 3, versículo 16. E Deus amar o mundo de tal maneira que eu sou filho unigênito, para que todo aquele nele crê, não pereça bastante a vida eterna. Vim de a mim todos nós que estás cansados e sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei.